Música Bom, quadro de toda quarta-feira que te dá aquela mãozinha em várias situações do dia a dia, o Mari Help dá especial hoje pra você que, assim como eu, adora paisagismo, adora jardinagem, mas só de pensar em ter plantas em casa, em ter qualquer flor em casa, já entra em pânico. Sabe aquelas pessoas que dão conta de ter um vazinho com cacto em casa e deixar morrer? Pois é, essa pessoa sou eu. Inclusive, eu já perdi até um pé de hortelã, porque eu não entendo, gente, eu não entendo, eu não sei quanto de água tem que pôr, que hora que tem que pôr, deixar no sol ou deixar na sombra, não entendo. Mas você aí de casa, você sabia que muitas plantas, inclusive, demandam poucos cuidados? É dessas que eu gosto, viu? E são plantas, inclusive, mais indicadas pra quem tem pouco tempo disponível, como é a realidade de muita gente, a minha inclusive, né? Bom, a minha querida Mari Verdun visitou a Garden Flora, parceiraça nossa aqui de casa, e conta pra gente, tudinho, tintim por tintim, o que você precisa saber pra ter plantas dentro de casa, e claro, como cuidar e não deixar morrer, assim como eu. Então, bora conferir! Olá, gente! Boa tarde, boa tarde, Tati! Olha, o Mari Help de hoje vai pra você que tá aí nos assistindo em casa e que gosta de plantas, mas não sabe como cuidar. Ou melhor, né? Gosta de plantas e não tem tempo para cuidar delas. Eu tô aqui na Garden Flora, juntamente com o Tom, ele que é paisagista aqui da Garden, vai estar dando dicas aí pra vocês de como cuidar, né? Se precisa de adubo ou não, quanto tempo, enfim, ele vai estar aqui falando todas as dicas pra vocês. Tom, boa tarde! Boa tarde, Mari! Boa tarde, pessoal! Muito obrigada por você aceitar nosso convite. Eu que agradeço! Seja bem-vindo à Casa Sua, ao Mari Help. E aqui já vai a minha primeira pergunta, Tom. Vamos lá! É fácil cuidar de planta? Eu quase não tenho muito tempo, mas eu queria saber, uma planta pra ficar dentro de casa? A gente sabe que nem todas gostam de sol, né? Gostam de muita água. Qual você me indica? Mari, na verdade, com a pandemia, o pessoal tem cada vez mais vindo em busca de plantas pra colocar dentro de casa, né? Eles querem abrir mão das artificiais e, querendo ou não, você não vê o desenvolvimento, você não acompanha a questão do crescimento. Então, tá cada vez mais aumentando a procura dessas plantas, né? É verdade! Então, assim, com relação a folhagens, a gente tem jiboia, a gente tem peperômias, a gente tem aça mambaias, que pra ambientes internos fica bem legal. É claro que tem a questão da ventilação natural, da luminosidade do ambiente, mas dá, sim, pra ter plantas naturais dentro de casa. Certo, Tom. E essas plantas que você tá aí mostrando pra gente, como que funciona pra regar elas? É uma vez na semana? Elas gostam de muita água? Como que funciona? Na verdade, é o seguinte, tem plantas que vão exigir água uma vez na semana, plantas que vão exigir água duas vezes por semana. Por exemplo, a espada. É uma planta que uma vez na semana, pouca água, tá tranquilo, né? Já tem plantas, por exemplo, que nem a jiboia. Ela é uma planta que aguenta ambientes com pouca ventilação, com pouca luminosidade, mas vai exigir um pouco mais de água. Duas vezes por semana, coisa de um copo de 300 a 500 ml de água é o suficiente. Horário influencia? De manhã, à tarde? A maioria das plantas, tanto pra interna quanto externa, é de manhã. De manhã, melhor horário. Porque aí, com todo o calor, o tempo seco, principalmente na nossa região, ela tá úmida pra aguentar todo o nosso clima, né? Certo. Então, uma dúvida. Eu sempre tenho medo. Ah, tal planta não vai pro vaso. Ela tem que ser no solo. Tem diferença? Solo ou vaso? São modelos muito específicos. Por exemplo, a ráfia. A ráfia, o liro da paz, são plantas que vão bem tanto em vaso quanto no solo. O que difere é o tamanho do vaso, o tamanho que você quer alcançar com essa planta. Por exemplo, ah, eu quero uma planta que vai crescer a dois metros de altura. Tem plantas que no vaso nós não vamos conseguir chegar a essa altura. Já tem plantas que é mais tranquilo. Então, é mais a questão de escolha, né? Por exemplo, se o cliente tem um solo que não passa encanamento embaixo, então a gente acaba habitando por um vaso. Então, é por isso que tem essa diferença. Mas dá pra cultivar tanto em vaso quanto no solo. Olha só, que bacana, gente. E olha, mais uma pergunta aqui. Falando de adubo, a gente sabe que todas as plantas, né? Precisa de um certo adubo. Tem um adubo certo pra cada um, pra cada tipo de planta? E quando que a gente tem que adubar? Quantas vezes? A gente sabe que plantas, a gente, pelo menos, nós queremos, né? Que elas durem sempre. Então, assim, de seis em seis meses, a cada um ano. Eu costumo dizer que o adubo é como se fossemos nós as plantas, né? Nós precisamos de uma vitamina, de praticar um exercício. Plantas é a mesma coisa. Planta precisa de cuidado. Parece que não, mas planta exige um certo amor, um certo cuidado. E principalmente a adubação. Hoje, no mercado, o mais completo que nós temos é o Forte Jardim, que é o adubo químico. Só que aí você me fala, Tom, eu tenho uma hortinha em casa, eu tenho um pé de jabuticaba, que também dá pra cultivar em vasos, que é bem bacana. Após usar o adubo químico, nós indicamos, nesse caso, adubos orgânicos. O esterco de galinha, o húmus de minhoca, aquelas misturinhas caseiras que o pessoal faz em casa, também é bem-vindo. O negócio é não deixar de fazer adubação, porque tendo uma adubação frequente, uma irrigação legal, plantas naturais vão super bem dentro de casa, sem medo e sem problemas. Olha, Tom, eu tô vendo que você separou umas aqui que tem flores, umas mais lindas que as outras. E a minha pergunta é, gente, todo mundo sabe que planta dentro de casa, seja ela com flor ou não, já dá aquele ar mais bonito, né? Mais decorativo. E a minha pergunta pra você, Tom, é o seguinte, além das orquídeas, você indica outras plantas com flores pra dentro de casa? E também em questão do aroma? Tem gente que não gosta, assim, de um cheiro muito forte. Você indica algumas? Sim, sim. Ó, aqui eu coloquei as que são carro-chefe de ambientes internos, né? Seja com bastante ventilação, com menos ventilação, mais claridade, menos claridade. Antúrio é uma planta que vai super bem. O liro da paz também, a que você falou no começo, também é uma planta que vai super bem. Além das orquídeas. O pessoal oculta muito por orquídeas artificiais, por medo das naturais, mas elas vão super bem. Só que no caso das orquídeas, o ambiente tem que ser bem arejado, tem que ser claro, mas dá pra colocar sem medo. flores dentro de casa. Algumas, Mari, são perenes. Então, assim, ela vai florescer um tempo, depois ela vai acabar a floração e vai ficar mais folhagem do que flor. Só que nada impede de você colocar, porque durante semanas ou até meses, você tem flor dentro de casa, né? Bom, pessoal, espero ter ajudado aí você que está em casa, nos acompanhando. Você que sempre quis ter uma plantinha, né? E não sabe como cuidá-la, onde que é o melhor lugar pra elas ficarem. Então, muito obrigada. Eu agradeço também você, Tom, pelo tempinho que você separou aqui. Quero mandar um beijo também pra Fabiana e pro Ronaldo, que sempre estão de portas abertas aqui pro TVC. E, enfim, Mari Help fica por hoje. Um beijo e até a próxima quarta.